Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Nós estamos aqui nesse nosso camarote aqui, uma turma bacana, bonita, que se reuniu do nada e fazem 4 anos que estamos aqui no mesmo camarote, no mesmo lugar e estamos hoje iniciando a nossa primeira participação e esperamos que seja tão bom ou melhor do que o ano passado! Alex, os organizadores do carnaval esperam um grande carnaval em 2016! Tu tá me dizendo que já tá aqui, tem assistido há 4 anos Pelo que tu tá vendo da Muamba, realmente o carnaval 2016 promete em Tapes? Eu acho que sim! Até mesmo porque há um boato, digamos assim, né? Que algumas cidades não vão acontecer o carnaval e Tapes é uma cidade que tem uma estrutura bastante razoável, né? Para que o carnaval aconteça de maneira bastante saudável! Faceiro pelo que eu vi aí, o movimento de pessoas tanto hoje de tarde na cidade, o movimento como agora aqui na praça, vindo pra cá Então eu acho que isso aí é interessante pra Tapes pro turismo e comércio, alegria do futebol! Manecão, por que que tu vem trazendo aí um aperitivo só? Tão trazendo aqui umas latinhas de cerveja pra ver se aguentamos até amanhã de manhã, né? Tu vai participar aqui no camarote com a família? Isso, isso, tá toda a família aqui Mas eu acho mais importante ainda é essa coisa assim, ó, pra Tapes e saber valorizar o carnaval em Tapes que outras prefeituras não souberam aproveitar esse momento e dar os parabéns pra administração porque esse evento é importante tanto comercialmente falando porque a gente torce pra Tapes, né? Daí, Manteiga, curti no carnaval Tu é um homem de CTG, mas também gosta de carnaval, é isso mesmo? É bom, essa folia aí é muito interessante porque é alegria do povo brasileiro, né? Então nós temos que participar também do carnaval é um dever do caúcho além de tradicionalista, esportista também brincar com essa gente, né? E todos os anos tu participa aí assistindo? Não saiu nenhuma escola ainda? Não, 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 não Tô pensando ainda Se o meu câmera tiver que filmar o samba no pé só sai vaneirão daí? Só sai um samba vaneirado E o que que tu tá achando do carnaval de Tapes aí de rua? Jefferson, é a primeira noite que eu tô vindo ontem eu participei lá da Santo Antônio no bairro Pinvestre que teve aquele jantar lá em prol de arrecadação de fundos pra construir a capela então me convidaram pra ajudar e lá nós ficamos até duas e meia e passei por aqui, tinha muito movimento gostei muito então hoje eu tô aí, tô prestigiando, né? graças aos amigos que eu encontrei aí então, queira Deus que tudo corra bem aí E o carnaval de Tapes tem uma peculiaridade que é o seguinte, é um carnaval familiar dá pra trazer toda a família, é isso mesmo? Com certeza, hoje eu trouxe a mulher daí o meu guri e meu menino também estão por aí já passando na casa da sogra cunhada que vem junto vamos embora, vamos embora tem que ir, né? E até agora, show de público e organização Muito bom, tá 100%, tô gostando muito Pois é, Jefferson, agora eu acho que eu já perdi as contas mas eu acho que é 25 anos de avenida tô comemorando esse ano bodas de... nem sei, né? Qual é que é? E o... vem cá, e o que que tá achando esse carnaval aí? Super lotado aí Super lotado bastante gente na avenida primeira escola bem legal e temos na espera do Apita aí também que é uma grande escola nossa aí E o teu parceiro é de Tapes aí? Não, esse aqui é de Porto Alegre, o Tony E daí, meu amigo, o que que tá achando o carnaval de rua de Tapes? Muito bom, já frequenta há vários anos mas tá excelente muito bom, cada ano melhor ainda Vale a pena vir de Porto Alegre pra cá? Veio sempre, é muito bom